Em um ano de gestão, a ouvidoria do Tribunal de Justiça da Paraíba passou pela implantação de um novo sistema de comunicação que tem agilizado a resolutividade das demandas. Durante o ano de 2019, o órgão destinado a reclamações, pedidos de informação, elogios, sugestões, denúncias e críticas registrou um total de 4.706 manifestações recebidas pelos jurisdicionados. Destas, 4.066 foram resolvidas, o que corresponde a 87% dos casos. 640 ficaram pendentes para análise dos setores responsáveis pelas informações.